A gente recebeu uma mensagem, né, essa mensagem foi muito forte pra mim, né, essa mensagem a gente recebeu, eu lembro até hoje, no dia 17 de setembro, por volta da noite, mais ou menos às 19, mais ou menos esse horário, 17 de setembro de 2019, a gente recebeu uma mensagem de um seguidor nosso, e ele mandou assim pra gente, pessoal, eu tenho com o GNSS Engenharia uma referência, trabalho cinco anos na área, tô me agradecendo, e eu quero também fazer o comural, eu quero prestar serviço com vocês, eu quero comural, tudo que a GNSS Engenharia faz, eu quero trabalhar com vocês, essa foi a mensagem que a gente recebeu no e-mail, bem forte, tá bom, do doutor aí, Marcos Solution, né, doutor Marcos Antônio, da GeoSolution, quero até mandar um abraço pra você, Marcos, porque a gente, hoje a gente tem uma relação muito boa com ele, né, a gente troca mensagens aí, mas a gente nunca conversou isso com ele, talvez ele não saiba, mas ele foi ali no estopim pra gente tomar uma decisão e a gente se reuniu, e aí, a gente tem que também, a gente não pode guardar só pra gente esse método, porque a gente entendeu o seguinte, se houverem mais pessoas executando serviço de regularização fundiária da maneira que a gente acredita que seja ideal, da maneira que a gente acredita que vai transformar o cadastro rural no Brasil num cadastro melhor, a gente vai estar atendendo o nosso propósito, que é gerar e propor soluções pra os problemas da regularização fundiária rural e urbana, e a gente tem um problema de regularização fundiária rural e urbana, e o comural resolve esse problema.